Acabo de receber essa caixa de som Caixa de som amplificadinha Essa caixa de som aqui é muito boa De som, são bom mesmo Rapaz, eu estou tendo um barzinho dele É da Alenox, modelo CA 340C O problema dela aqui Aqui é a entrada Do cabo de fonte dela A fonte dela é externa É uma fonte que ela trabalha com a entrada de 9V DC 2,5A possivelmente E ela Já várias vezes, já quebrou aqui, já arrebentou Dois anos por aí, um ano, dois anos E aí todo arrebenta de novo, sempre arrebenta Sempre arrebenta aqui, a vez alguém passa por lá Peita na caixa, peita não sei aonde E a vez alguém vai tirar Só no fio, puxa Está aqui a fonte dela Está aqui a fonte dela Fonte externa dela 9V E a original dela ainda 9V 2,5A 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 É a modelo CEAT 240C A fonte externa Correto? Entrada de AC e CDDC Muito bem Aqui é o Conector que entrou lá Já chegou com esse pedaço Quebrado Olha Quebrado dentro Também aqui você pode ver Que na própria caixa Você pode olhar Que aqui já está empenado Para um lado Quebrou também Rompeu dentro Essa caixa Está só encortado o parafuso aqui Para poder fazer o vídeo Para vocês Que você pode Tanto colocar a própria fonte Original dela Adaptada dentro Como você pode botar Outra fonte Que se casa A dela queimou Pois Essas fontes Sendo colocadas Externa Para ter feito demais Então aqui a gente vai jogar fora Essa fonte Que eu posso muito bem Tirar dentro da caixa Aqui dela Para poder Trabalhar mais frio Porque aqui dentro Ela já esquenta um pouco E aqui dentro Também vai aquecer mais um pouco ainda E não ser que a pressão Do ar Que a comprima Aqui no alto-falante Possa evacuar para trás Pode fazer A refrigeração De esfriar Mas nós vamos Desmontar daqui Desmontar daqui E botar ela desmontadinha De boa Correto? Vamos para o nosso procedimento O pano daqui Está muito chato Estava com esse pano aqui Correto? Só um instante Ficou melhor O pano fica enrolando Dobrando E aqui ele puxa Puxa De nada Essa caixa Já chegou Com um problema já Ou a bateria Não presta mais Ou ele usou Até a última carga Veja que aqui Tem a chave Liga e desliga Que é essa de baixo Mas aqui o painel Não está Nem pisca Aqui é o O jogo de luz A frente Os LEDs Também tudo A frente apagado Também aqui Estava na caixa Veja que a bateria Dela está aqui Aqui a bateria dela Aqui É o conector de carga Aqui é onde entra o conector Da fonte Externa Ele sai aqui Por dentro Está ali Por aqui Por trás É melhor Você rever Ele aqui Você pode até analisar Que bem Aqui ele está Aqui E bem Aqui você vê A pinagem Ele aqui E bem aqui A bateria De carga Vem com espaço Para repor Para repor a bateria maior Ou Ou colocar uma fonte Interna Internamente Nessa brecha Aqui E E Está ali Tira E removia Carcaça Se não Para chamar E no lugar Onde tinha A pinagem Lá Do adaptador Aqui Nós vamos ligar O cabo de força Aqui Um cabo de força Aqui Cabo de energia De bom tamanho Ele chega Quase Dos metros Dá um metro e oitero Por aí O tamanho O próprio ferro de solda Fura bem aqui Do ladinho Só limpar o ferro O ferro É bom aqui O papelão Já limpou Eu já vou aqui Ligeirinho Já vou Uma soldinha Aqui Na ponteira Do ferro Novamente Meus amigos Chegou Outro ferro Nota Dez Para nós Aqui Olha essa Mata Que chegou aqui Vou fazer Teste dele ainda Veio para mim Para me fazer teste Se o cara É bom ou não Olha aí Gente Ferro de solda Tolsa 500 Rapaz Vou te dizer Vamos lá Daqui a pouco A gente vai Faz o teste dele Aí O traquinho Que nós Tava fazendo aqui Só usar a faca Aqui Tirar a barbatana Aqui Olha aí Ficou joia Você vai só Nunca esqueça Tá bom De dar um nó Aqui por dentro Esse nó É para o fim Não voltar Quando puxar aqui Não vir Para a solda Sempre dê uma raspadinha No local Se tiver difícil A solda Raspa o ambiente Tenta fazer Do local Um acesso Fácil Da solda Viu Porque você vai Fazer uma solda Bem feita Vai ficar bem Segura Faz soldado Não ficar batendo Cabeça com o ferro E o fio Lá A ponta do fio É a mesma coisa Faça sempre isso Primeira coisa Não deixa Afiar a ponta Do fio Olha Desalinhado não Enrole um Outro assim Se o fio Tiver Cheio de crosta Raspa o fio Enrola O dedo todinho Para ficar brilhando Agora é a hora De você dar um banho Na ponta desse fio Você não vai Levar o fio Desse Sem solda Antes daqui Dê um banho De solda Aqui na ponta De cada Ponta de fio Deixa preparado Isso aqui E quando você For soldar lá Como a placa Já está feita O mesmo banho Que foi feito Quando esse fio Se encontrar Com o ambiente Que você deixou Preparado A solda É 100% Segura Nota 10 Vamos lá Olha Presta atenção Tinha a solda Lá Deixei o fio Preparado Foi rápido E bem feita A solda Olha aí Só o brinco Aqui está Só o carro Da jaca Gente Vamos lá No outro Já está Preparado Também Deixei Tudo certinho Para não Ficar batendo Cabeça Olha no ponto Aí gente Meu dedo Queimou Aqui Ave Maria Agora Já esse buraquinho Aqui Eu vou Vou aproveitar Ele Já vou usar O parafuso Aqui Bem aqui Um parafuso Vai usar Um desse buraco Aqui Está travadinho Gente Fica joia Fazer a solda Veja só Já tem solda Lá O fio Está no ponto Também Soldadinho A ponta É só encostou Aqui Olha a solda No ponto Bem feito Bem feito Hum Dedão Chega Queimou O dedo O ferro Que que dá Soldou Pronto Olha a solda Bem feitinha Agora Vou botar Um parafuso Aqui No mesmo buraquinho Aproveitando Olha Vou fazer Uma meia curva Para chegar Até o Olha aí Vou usar O fio O fio Olha aí Para não encostar Olha como Fica Bom Olha como Fica Bom Assim Levar Agora A fonte Para lá Agora Aqui A fonte Parafusadinha Eu vou usar Um parafuso Maior Um pouco Para ficar Bem fixado Vou usar Um parafuso Maior Só dar uma apertadinha Agora aqui Eu vou Cobrir aqui Olha lá Furei um buraquinho Aqui Na mica E lá Na outra Parte Debaixo Outro buraquinho Vai dar certinho Vou usar Um parafuso Aqui Cobrindo Essa área Aqui Porque se tiver Alguém curioso Aqui Aí vai ver Isso aqui Coberto Significa Que não é Para mexer Aqui Aí Parafuso E boa Aqui Faz ligação Vamos ligar Aqui Positivo Negativo Só isso Não vamos nem Desligar Nada lá Não Aí depois A gente vai Tampar Lá Com silicone Saber onde está O terramento É muito fácil Vamos colocar Nossa multíquota Aqui pertinho Só para bimpar Agora vamos procurar Aqui A carcaça Aqui Do Onde fica o Pedrive Aqui Está de Pedrive Aqui Ou USB Vamos procurar Aqui o Terramento Da carcaça Agora nós vamos Triscar de um Das ponteiras Lá Deu Aqui é o Terramento O outro Lá Terramento Esse bem Que espina Aqui Deu Deu Um Bip E parou Aqui é o Positivo Então a gente Vai colocar O positivo Da fonte Aqui E o Negativo Nesse Um Dos Dois Só Isso Você Tanto Pode ligar Lá Como pode Ligar Qualquer Parte Do Oterramento Pode Ligar Também Nessa Chapinha Aqui Do Pedrive Negativo 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 E O Positivo Positivo Fazer Que Eu Faço Sempre Pra Fazer O Melhor Dar Uma Saldinha Ponto Fio Aqui Renovar Aqui O Ambiente Da Vida No Fio Renovar A Ponto Fio Dar Uma Vida Nele Aqui Onde Vamos Soldar Vamos Fazer Uma Coisa Dar Uma Saldinha Lá Pouquinho Só Para Dizer Para Uma Vida Deu Uma Vida Lá No Terramento A Mema Coisa Agora Vamos Usar O Fio Que Nós Já Preparamos Aqui Negativo Negativo Positivo 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 Fica fácil Quando Você Deixa Preparado A Saldazinha Do Ponto Olha Ficou Tudo Bonitinho Aqui Você Quer Botar Silicone Aqui Não Está Entendido Agora Onde Nós Fechar A 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 O Painel Vai Mostrar Qualquer Coisa Aqui Então Agora Vamos Ligar Novamente Né Gente Agora Vamos Ligar Para Nós Testar Ver Se Deu Certo Lá Deixa Virar Aqui A Posição A Tomada Liga A Tomada Pronto Meus Amigos Está Aí Funcionando Boa Gente Olha Pronto Está No Pedrive De Dica É Essa Você Querendo Adaptar Fonte Internamente Fica Mais Melhor Fica Muito Mais Tranquilo Beleza Então Fica Tudo Bom Gente Eu Até Melhorei Aqui Botei Uma Maior Aqui Por Cinco Mais Bonitinho Lentoladinho Aqui O Criante Abrir Curioso Aqui Curiosidade Ou Outro Tecnico Vê Se Que Coberta Vai Saber Que Tem Uma Coisa Perigosa Aqui Debaixo Ele Não Vai Querer Meter O Dez Lá Por Baixo Não Aqui Tá Isso Aqui É Uma Proteção Tá Não Vai Encostar Nada Aqui Ficou De Boa Viu O Fio Aqui Vai Não Vai Puxar Lá Ó Aqui Ó Aqui Gente Ó Tem Descarregando Mais Direito Tá Vendo Isso Que É Bom Que É Botar Assim Internamente Tá E É Só Fechar Agora Ó É Só Fechar Aqui Ó Tá Aí Só Parafusar Entregar A caixa Para o Grande Rodar Lá Tocar De Boa E As Mil Maravilha Gente Vou Botar Aqui Dois Parafusos Só Para Fazer Um Test Aqui Test Drive De História Vai Tem Um Basinho Lá É Só Ligar Agora A caixa De 220 No Na Rede Liguei Que Acendeu Aqui Já Olha Aqui Tranca Ó Aqui É O LED Da Da Frente Ó Aqui É O LED Ó Tem Um LED Que Acende Aqui Mas USB Então Meus Amigos A caixa Ficou Boa Tá Tá Aí Ó Na Carga Carregando Belezinha Ó Mesmo Que você Desligando Aqui A caixa Ligou A caixa Ela Tá Carregando E Tocando Você Desligou A caixa Ela Se Mantém O Ó Né Desligado Mas Que é O Do LED Pois é Meus Amigos Isso Aí Se inscreva Nosso Canal Dê Seu Joginho Seu Like É Importante Nosso Canal Tenho Um Prazer Grande Mostrar Esses Detalhes Esses Conteúdo Pra Você Tá Beleza Eu Gostaria De mostrar Mais detalhe Deixar Mais detalhado Mas Gente Mas Sozinho Pra gravar Sozinho A gente Tem vontade De mostrar Detalhe Mas Sozinho Gente Na Aqui Se fosse Gravar Todo Serviço Que Eu Faço Eu Tinha Que Botar Por Dia No Minimo Cinco Vídeo No Nosso Canal Mas Aí A gente Faz O que Pode Aqui Tá A gente Faz Os Mais Que Dá Pra Fazer É Isso Aí Gente Tá Beleza Tá Aí A caixinha De Boa Fui Tchau